A gente tem uma TV catástrofe, eu não sou desse perfil não, a gente tem que aprender com o jogo que aconteceu aqui, onde foi que nós erramos, e ao meu ver, principalmente em finalização, porque nós tivemos todas as oportunidades no fez, e depois deixamos o jogo ficar na estratégia do adversário, que era nos pegar contra a gol. Sim, aproveitou para dizer, está pronto ainda, a gente sabe disso. O que falta na tuba ótica para o Ceará estar pronto? Mas é uma avaliação diária, hoje a gente pensa em uma coisa, a gente já pensa em outra, numa hora falam que é, aqui sempre tem um culpado, sempre tem um jogador que fica sendo marcado, sempre tem isso, isso é natural, o torcedor tem que encontrar um Cristo, eu sou um deles, normalmente acontece isso, mas não importa ser cristão, E até, o que fica mais fácil para brindar aqui, principalmente dentro do vestiário, o importante é, é a gente, analisando o corpo do lado, com a torcida do lado, com a torcida do lado, com a agulha. A gente faz essa avaliação permanente, não dá para você dizer, é, eu mesmo mudo de ideia, acho que as vezes o jogador não vai dar resposta e aí dá, ou então acho que um vai dar resposta e não dá, Isso faz parte do processo Mas o mais importante é ter um grupo unido Um grupo fechado, focado Como estava ali hoje no vestiário Que terminou e todo mundo diz A responsabilidade hoje é todo mundo Quem ganhou, quem jogou, quem não jogou Porque a decisão foi Qual time que vai entrar em campo foi coletiva Até os jogadores participaram Para saber quem é Que era a melhor situação Porque mexe com Com pessoas que estão fazendo Uma agenda Uma agenda complicada E aí E aí tem que ouvir Principalmente a matéria-prima E eles acharam que era complicado Para o jogador ter uma lesão Mais grave Não ter todo esse cuidado Porque a gente não pode Perder a mão, não pode perder o braço Presidente, em relação a reforços Os campeonatos estaduais na sua grande marinha Estão em meta final Alguns deles, a grande maioria das equipes Já saíram, já foram eliminadas Será Tem alguma negociação avançada O que será a busca no mercado Em relação a reforços? Não, por enquanto a gente É piorando Mas é o seguinte Os caras, acho que um pouco Uma parte ofensiva Nossa Acho que precisa de algumas peças Dar mais opções O meu para trás Acho que está bem servido Zagueiros De meias também Que é sempre um problema De você ter bons meias Tem uns bons meias Tem um puxadá que ainda vai voltar Aí Acho que é ofensiva mesmo Os jogadores de lado A gente está mais com o Leandro Que está num momento ruim Aí às vezes não tem Tem às vezes uma oportunidade De colocar um outro jogador Para dar uma qualidade Para crescer Você entende que uma eliminação Como essa É fundamental É indispensável A tua palavra Num vestiário Chegar é o único no mundo É dar aquela palavra de apoio Porque não tem muito O que lamentar Quarta-feira já tem outra Nem precisou Não precisava Até a terra puxar Então Eu fui coadjuvante até Eu tenho que achar A galera puxar Puxar a responsabilidade Vamos para frente Tem que ir Tem que ir para cima Quarta-feira Tem um jogo difícil Também vai ser aqui Não vai ser mais fácil Do que eles Pode ter certeza O adversário também Vai fazer essa estratégia Assistir o jogo Claro Claro que vai ser outro time Com jogadores Estão mais descansados Mas Todo cuidado é pouco Mas são eles mesmo Que tiveram a significativa De conduzir o vestiário Hoje Muito mais do que Eu e o partido Pela união Que existe entre eles Presidente Eu queria saber Alguns outros pontos Mas eu primeiro começo Com o que a gente está Ao vivo aqui A partir de agora Com o seu parecer Sobre esse jogo Primeiro Você falou que foi Uma definição do contexto De todos Para entrar essa equipe E isso tem sido Uma das coisas Que mais o torcedor Tem se mostrado chateado Porque colocou Uma equipe Que não era titular Nessa partida Foi uma decisão De todos Como é que foi tomada Essa decisão Vamos lá Se perde também Com a linha de titular E eles aí Querem botar a reserva É difícil Porque todo mundo É um construtor De obra feita Depois que acontece Aí fica dizendo Oh, decidia ter feito Assim Devia ter sido assado Eu acho que Qualquer situação Vai Justificar a derrota Derrota sempre Porque tem justificativa Derrota sempre tem Explicações Principalmente por aquele Que acompanhou a distância Que não está no dia a dia Que não está vendo Que não está dentro do clube E isso faz parte do torcedor Da arquibancada As vezes o que fica ruim É quando tem um diretor Alguém mais próximo Solta uma besteira dessas Eu vi uma agora Recentemente Cara chato Derem diretor Alguém lá Soltou uma coisa dessa Tá saindo aí No outro dia deve estar Lá dentro do clube Perto dentro do campo Andando ali por dentro Aí eu digo Rapaz Não dá pra fazer isso Não cabe Isso Então Mas o torcedor Tentou direito E aí Perdeu meu amigo Se ganha hoje aqui Com o time reserva Vamos dizer Porra Melhor time do mundo Dois times Dez times Mas hoje tem que pegar Um Cristo Pega o Lisca Hoje parece que não me pegaram não Como grande culpado Escapei dessa vez Uma vez outra Daqui a pouco Chega Porque Sempre chega Até era acostumado Mas aí Agora deve ser o Lisca O Ricardinho Pegaram o Ricardinho Mas o Roger Como sempre Esse movimento Foi Uma partida Foi o gol lá no Corinthians Esqueceram ele Quando foi hoje Já começaram a falar de novo Se ele faz um gol Hoje ele vira mito Ah Futebol é difícil É difícil Mas Tem que ter essa compreensão Essa capacidade De deixar realmente Porque De qualquer forma Isso é que fomenta Toda a comunicação Fomenta toda a discussão O debate Do futebol É isso É buscar Os culpados E quando ganham Aí parece Até que É um super Super time Super 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 Traques Normal O Leandro O Leandro O Leandro O Leandro Que a torcida Fez campanha Para trazer o Leandro Campanha Foi a área do Leandro Só o cabo aqui Põe no chão Podendo estar motivando Podendo dar uma força Podendo fazer um garoto Ter mais confiança Mas assim Vamos lá Vamos pra frente Presidente Olha só Muito se falou Nas competições Que o Ceará participou Três ao mesmo tempo Agora E não teve uma prioridade Esse fato De não priorizar Uma competição Para utilizar O seu time principal Ou o campeonato Cearense Ou a Copa do Brasil Ou o mesmo Campeonato do Nordeste Por que Que não houve Essa prioridade Mal comparando Como o Lisca Ontem Numa entrevista coletiva Citou o Atlético Paranaense Que o Atlético Paranaense Faz essa prioridade Olhando para a Libertadores Eu sei que são Outras realidades É outro orçamento Mas o Ceará Não priorizou Uma competição E sim Olhou para as três frentes Eu acho que isso aí É dizendo o seguinte Bota o Sub-20 Para jogar uma Aí meu amigo O Pau vai comer De nenhum jeito Porque na primeira derrota Vamos dizer O Ceará não dá para priorizar nada O Ceará Todo torcedor do Ceará Quer que o Ceará Ganhe os quatro campeonatos De disputa ou cinco Isso aí faz parte da natureza Do torcedor do Ceará Clube de massa Que tem muita Energia Que tem uma torcida gigante Que tem Uma história Como tem o Ceará Então é difícil Você falar Essa priorização Porque se eu chego aqui Vamos dizer Vamos priorizar O campeonato Copa do Nordeste Todo mundo Metade vai achar Que deveria ter Priorizado o campeonato estadual E vice-versa E na hora que você perder Um dos dois Vamos dizer que a culpa é sua Porque era para ter Priorizado o outro Então É difícil Isso aí Na vida São decisões São escolhas Só não toma decisão Quem é covarde A gente não pode Você está no clube Na gestão Mas tem que tomar decisão Se vai dar certo ou errado É o risco da decisão Não existe decisão Que você vai tomar E vai dar certo No futebol Depois que começa Você apitou aí Começou a bola rolar Pode acontecer tudo Se fizesse uma aposta Hoje aí Estava todo mundo apostando Que ele ganhava o jogo Você está perdendo 2x0 Por causa Melhor campanha da competição Desparada Então O futebol é exatamente isso Então Os outros pontos Que nós alcançamos Foram 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 como Teve um momento Que a gente também Não vendo Lá fora do Salgueiro Né Com o chamado Time B E hoje Tinha três jogadores Aliás Quatro jogadores aqui Quase que titular jogando na frente O Esque Leandro Carvalho Roger E o E o Sobral Que todo mundo está querendo como titular Não deu Não funcionou Não funcionou Porque a bola não entrou A bola entra Mesmo você jogando ruim Ninguém fala É assim o futebol Mas é isso aí O que a gente vai fazer agora aqui Lamentar Claro Lamentar uma desclassificação E tentar fazer do limão A limonada Nos fortalecer Para Priorizar Priorizar agora Uma competição Só do momento Que é o estadual Presidente O Ceará vai jogar O Campeonato Brasileiro Sub-23 Bacana Essa Essa colocação E aí Analisando o elenco do Ceará Eu vejo que tem um Caminhão de Matheus Acho que tem um subsídio Para Matheus Matheus Farias Matheus Cabral Matheus Lira O Vitor Feijão Tem idade também Não sei nem se vai Mas como é que está Essa projeção Para o Sub-23 Especial Eu acho que a tendência É ir o Sub-20 Não o Sub-23 Mas o Sub-23 Nós estamos precisando Preparar Se a gente não pega Coleta Se a matéria-prima É do 20 Então a tendência Eu acho Eu não estou conversando Muito com a Armando Armando é nosso coordenador Tecla Mas acho que É uma possibilidade De a gente trabalhar Muito mais o Sub-20 Do que o Sub-23 No Campeonato de Aspirantes É uma tendência Com o mesmo treinador Com o mesmo treinador É uma tendência No futuro Aí a gente vai Ter que evoluir Talvez para o Sub-23 Mas isso aí tem que ser Degrado a degrau Porque não dá para fazer Tudo ao mesmo tempo Senão a gente A gente não Não consegue fazer Bem feito Estamos fazendo muita coisa Em muitas áreas Ao mesmo tempo Então no futebol Eu acho que hoje Vamos tentar buscar Qual é o objetivo Maior hoje do Ceará Manter-se na Série A Isso é Eu acho que é Anonimidade Anonimidade Você vê aí Que você passar o ano Na Série A O impacto disso Dentro do clube É muito grande É muito grande Então Passar o segundo ano Você passar o terceiro ano O impacto Vai ser fenomenal O Ceará Acho que nunca ficou Três anos seguidos De uma Série A Então Um desafio Bastante relevante Muito difícil E vamos para frente Vamos para frente Acho que nós estamos No caminho certo Mesmo com a eliminação Hoje Mas já vencemos O Corinthians Fora de casa Coisa que o Ceará Nunca fez nos 104 anos Aí chega aqui e pega Para o Náutico São os opostos Bem distantes De uma cor do outro Com várias vertentes Várias formas De você fazer a avaliação O futebol é assim Não dá para dizer Que ninguém está certo Ou alguém está errado Normalmente Só tem uma coisa De você medir É o resultado Se o resultado No final Der certo Está tudo certo Você falou que vai chegar A gente E treinar Jogadores Mas também precisa Ter espaço No seu elenco Essas dispensas Saíram aí Até início De Série A É difícil Dispensa Para o jogador Tem contrato Não vai funcionar A gente vai tentar Caminhar Uma situação Para que eles Possam vir atuar Em outros clubes Mas não é uma coisa Que a gente pode Sair listando Não Porque isso Só faz atrapalhar O processo Fazer isso De forma Bem Equilibrada Bem Inscreta De forma Não prejudicar O atleta De forma Não prejudicar O clube Também Que é Trabalhista E tentar Dar uma solução Mas isso É uma coisa Que a gente Só pode pensar Ao final Da competição Porque está Todo mundo Inscrito Inclusive No estadual Obrigado Presidente Você contrataram Um especialista Foi necessário Isso Um jogador Que o torcedor Pergunta muito Para o seu retorno Foi O Henrique Bastos Levou ele Para um Especialista Quadril Para buscar Uma resposta Ele alega Sentiu ainda Dor Não é O que as Imagens Diz Não é O que Os médicos Do Ceará Imaginam Porque Não conseguiu Detectar Esse ponto De dor Mas Quando você está Alegando Tem que investigar Tem que investigar E aí Vamos tentar Buscar Outras Alternativas Outro médio Um especialista De quadril Enfim Se não conseguir Encontrar Essa saída Vamos ter que Ampliar Essa investigação Mas precisamos Investigar Nós não podemos Desconsiderar Que o jogador Fala Que tem dor Tem que respeitar Isso Cada um Tem o seu limite De dor Se a dele É uma dor Que ele não Consegue Jogar com ela Nós temos Que de trabalhar Porque é um atleta Importante Para a gente Recuperar E colocar A disposição Do treino A gente percebe Que o Leandro Carvalho Não conseguiu Fazer aquelas Partidas Que ele fazia Ano passado O que você avalia É esse tema Tático É alguma Questão Pessoal O que seria Eu acho Que o Leandro É um Gênio indomável Tem que esperar Um pouquinho Para disparar O neurônio Do gênio Dele Essa coisa Não adianta Não é treino Não é Aquilo ali É automático É na hora certa Então Na hora certa Vai acontecer Ano passado É porque Disparou rápido demais Primeiro jogo Ele já Estava disparado Aquele Neurônio Do gênio Daqui a pouco Vai acontecer Eu sinto até Que ele está Meio Meio encabulado Com a situação Vamos dizer assim Uma palavra mais Utilizada Porque ele está Querendo fazer Essas jogadas Que ele faz Mas Se não der Faz o fácil Toca do lado Faz um dois Ali Quando não está bem Faz o feijão Com arroz Eu conselho Que eu daria ele Se eu pudesse Interferir Faz o Feijão com arroz Por enquanto E vai Na hora certa Você vai Fazer aquelas jogadas De parte Em direção Em direção Do gol Porque no momento Você está tentando Uma, duas, três vezes Se guisa Não está conseguindo E cria já Um desgaste Com o torcedor Que está querendo Ver o Leandro Daquele jeito Claro que o torcedor Vai no emocional Mas se vocês tomaram A decisão De colocar esse time Hoje Foi baseado Na razão Em alguma informação Que botar o Samuel Para jogar aqui Ele ia ter um problema Colocar aqui Um Luiz Otávio São pessoas É um problema De público É um problema De coxa É um problema De panturrilha Vai ter problema Nós temos Nós temos um grupo O grupo foi feito Para quê? Para jogar duas competições Como ano passado Nós fizemos Também Para jogar duas competições E fomos até A Copa do Brasil Fomos eliminados Aqui em casa Os pênaltis contra as paranaenses Na Copa do Nordeste Nós fomos Até lá Como ela estendeu-se muito Muitos jogadores Não estavam mais Já tinham saído E não tinham jogadores Inscritos Para a Copa do Nordeste Nós estávamos eliminados Também lá na frente Na sem final E o estadual Ganhamos Vencemos o estadual Então É difícil Quem é que está Jogando duas competições E está bem Para ganhar as duas Eu não conheço Nenhum time Que faz isso Ao mesmo tempo Desconheço Uma vez ou outra Isso acontece Mas Eu desconheço Quem é que vai Conseguir fazer isso Talvez o Náutico Talvez o Náutico Está na final Lá do estadual E deu um passo Aqui Mas vai enfrentar Também um adversário Forte Ou Santa Ou Botafogo Um dos grandes nomes Do Ceará É segundo Que infelizmente Acabou mostrando Já foi passado Para você O tempo de recuperação Desse jogador Não Mas Clinicamente Ele não está tão mal Como as imagens Estão colocando Isso aí Estou falando Leigamente Leigamente As imagens Apontam mais Do que ele Clinicamente sente Então Os médicos Acham que Não é tão sério Como as imagens Apontam Provavelmente Um grau 1 As imagens Apontam Um grau 2 Estou falando Aqui Sem conhecimento De causa Na matéria Estou Respondendo A pergunta Presidente Estava falando De contratações E teve uma Que você Disse Para nós Que Essa Realmente Aquela última Coletiva Ela estava Buscando Que era Um atacante Pelo lado Esquerdo Principalmente Porque a equipe Não tinha Esse jogador Pelo menos Não Para ser Titular Tinha Meia Pelo Lato Esquerdo Mas Um atacante Pelo Lato Esquerdo Essa É uma Demanda Difícil Vocês Já conseguiram Alguma coisa Nesse sentido Mas nessa Hora Também Está Muita Gente Em cima De jogador Os jogadores Estão 60 70 80 Estão Querem Ganhar 200 Sonhando Em Ganhar 200 Está Muito Difícil O mercado Agora Está Todo Mundo Se Valorizando Demais Mas nós Vamos Nós vamos Reforçar Nesse setor Vamos encontrar O nosso Nelgadeiro Nesse lado Aí Também Para que a gente Consiga Fazer um pé trocado Põe o Leandro Para um lado Teoricamente O Leandro Para um lado E põe o Por exemplo O Esco Estava No jogo O Leandro Que Tem Alguma Característica Estava No Jogo Se Olha Para o Banco João Paulo Mas Jogador De velocidade Não Tem Jogador De área Tinha Tinha Ricardo Bueno Mas Estava No jogo Também Falta opção Principalmente de velocidade Para o lado do campo Não Tiveram Tanta Oportunidade O treinador Não Está Usando Seria O Feijão E o Ili Mas Tem Como Mensurar Se ele Seria Uma Solução Porque É mais uma avaliação Do treinador No treino Nos treinos Mas Precisamos Realmente Isso Não é só Nós Não O mercado Inteiro Gosta De Propor Esses Jogadores De lado E Vai Trazer Isso Você Pode Ter Certeza Para Min A Nossa Carência Hoje É Essa Nós Temos Muitos Meias Até Agudos Mas Não Temos Tanto Jogadores Especialistas De profundidade Que vai Lá Na Linha É O Velho Ponta Que vai Lá Linha Que faz Isso São Os nossos Laterais Samuel O próprio Lucas Faz muito Isso Hoje Então Já O Cristóv Vai Menos Já O Carleiro Também Vai Um Pouco Menos Mas Eles Esse Tipo De Peça Não Preguns O torcedor Com certeza Está muito chateado A equipe Eliminada da Copa do Norte Eu não esperava isso Estava vendo em casa Diante do Náutico Até pelo primeiro tempo Que a equipe fez Bem melhor Que além do presente Poderia dar Esse torcedor Tem mais de 400 pessoas Aqui assistindo É ao vivo Fora tantas outras Que vão assistir Gravado Depois Nós estamos trabalhando Sério Nós estamos Buscando fazer o melhor E vamos melhorar Mais ainda E que é normal A dor de cabeça Aqui De De Eliminação É para todo mundo Para todo mundo Dentro do seu Nível De Espaço Social Cada um Tem que sentir mais Sentir menos Como para mim também Meu desafio É Não deixar Mudar o clima A atmosfera Do clube Por conta de uma derrota Porque também Tem outros desafios Pela frente Nós precisamos estar prontos Fortes Sem nenhum tipo De fragilidade Para enfrentar Porque Quarta-feira Já tem um jogo Fundamental Para a gente E É isso Fizemos uma boa promoção Acho que trouxemos Um bom público Hoje Quarta-feira Tem de novo Outra promoção Vamos nos preparar Para a gente Para a gente Fortalecer ainda mais E ter um pouco De paciência Nada no futebol Definitivo A gente pode também Agora Por conta da Eliminação Da eliminação Aqui na Copa do Nordeste Achar que está tudo errado Ou também Se a gente tivesse vencido Também não significaria Que está tudo certo É São necessidades Da gente estar sempre Se policiando E buscando melhorar Melhorar E também Não crucificar ninguém Acho que é momento Para isso É isso Obrigado Obrigado Obrigado